Não, eu já vivi cá. Terremoto de terra, já há vários, quando era Má Nova. Não aqui nesta zona, não morava aqui. Má Nova de terra é aqui de Cabana de Casas? É um novo, miúdo aí, de 12, 14 anos, mais ou menos assim. O que aconteceu, já assisti, que estava nas águas flutadas, e o terremoto andava as casas todas, a cair as cheminés abaixo, e nós nem sabíamos o que era, nem o que não era. Depois de virmos pôr-me para o Largo de Martim Lins, é que toda a gente soube aquilo que era. Daquela vez que se deu ali, eu não fugi, fiquei. Fiquei ali em calo, com medo, fiquei ali. Diz que é bom ter-se mais numa mesa, não é? É, diz que sim. Depois de uma mesa, eu ia estar ali até ele passar. Então Lisboa está toda, esta parte é toda, até abaixo é tudo. Arrasava tudo, então se for alguma vez, é aqui, é porque é tudo. Nós estávamos aqui em cima da égola. Tirar o mar, qualquer dia, mais bem, vamos ficar aqui no cadê-lo. Temos que ir a frente deles. Pode dar agora a frente, eu sei lá. Então é, olha, é o que Deus quiser, a gente se tiver de ir, vai. Porque eles agora já fazem os prédios a pensar no que pode acontecer. As casas antigas aguentam. Aguentam, se não mexessem nelas, como muita gente faz, a fazer obras, que tiram lá coisas que não deviam, paredes mestres e coisas assim, e aí é que está o perigo. As pessoas mais antigas que dizem e quem sabe explicam e a gente é que fica a saber o que é. A partir disso a gente não sabe nada. Ainda quem lê, ainda vai lendo. Agora quem não lê não sabe nada mesmo. Temos que ouvir e aprender o que é que se passa pelo mundo. Senão então não sabemos nada. Eu gostava, olha, gostava de saber se de facto esta zona é muito perigosa, dizem que sim. Essa tinha que ter a certeza de perguntar, mas afinal esta zona é de facto muito perigosa. Eu tenho que explicar. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Quando foi o terremoto do Marquês Pombalo, não arrasaram isto tudo, isto nos arrasou tudo. Depois não fizeram tudo de novo, as pessoas não morreram todas. Nós estamos aqui em pouco de pouco. Se Deus quiser, é aquilo que vem. Deus é grande. Aproveitar a nossa comunidade maravilha!!!! Eu acredito que sempre foi 1,2,0 answeringa na sua semana.